para vocês um vídeo desse jogo aqui, não tô pressionando a câmera, peraí, deixa eu baixar aqui, eu acho que sim, um vídeo de build to survival, é tipo assim, eu já tô até que bom nesse jogo e ele é bom, eu gosto dele, por isso que eu jogo, load builds, pronto aí ó, hehe, eu consegui pegar dois pets da última atualização que aconteceu né, fat guy não tem aqui, sério, nessa atualização, que eu gostei mais de 10 tickets, foi, é, esse aqui ó, chenijazinho, então eu vou juntar pra ele mas eu também vou juntar pra esse aqui também, que só tem, só pode vir um legendário aqui nesse ovo, e mesmo se vier, eu vou ficar contente com o legendário fui, 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 gostando da minha pirâmide, ficou legal né, é, sabia sério, eu tô correndo rapidão, tô pulando muito alto por causa desses pets ih, estranho esses caras fat guy bugado eles bom eu acho que vai ser melhor construir alguma coisa, em vez de ficar fazendo loading, porque assim, vocês vão achar ou, é, tá poliazul, você não tá fazendo as construções, você tá fazendo, é, loading nas suas construções antigas então, tipo assim, tipo assim, vocês querem isso, tudo bem pui, 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 pui god mode por que, mal do deus não entendi bom, deixa eu sair do jogo bom, deixa eu sair do jogo bom, bem com o ré o que? o amigo meu acabou de entrar aqui no jogo que estranho que estranho logo quando eu tô gravando o vídeo ó, eu vou começar construindo uma coisa aqui bem legal pera ligado, pronto aqui assim não não, não me sei desse nome peraí tô rec tô gravando tô gravando tudo sério eles me ligaram bem na hora que eu tô gravando ah, é quem merece como bom amigo, eu vou ter que ligar pra eles e vou mostrar falar o o bom olha, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já vamos lá vamos lá vamos lá